No fundo desse pequeno homem Há um artista onde a força de vontade Gera conquista, provavelmente seja eu O mais errado na ótica de levar este pesado fardo E olhar para a vida otimista como o tesouro que guardo Onde a esperança de vencer é cada vez maior A luta é incessante para cerrar essa dor E mostrar para a única música a minha expressão de amor Seja lá onde for, levo a comigo Essa estrada é longa, estou ciente do perigo Com Deus tudo é possível para o futuro risonho Entre tristezas e alegrias vou atrás dos meus sonhos Fazer dessa palavra escudo, sem pistanejar Levar comigo essa família nas notas a viajar Levar comigo a família com as notas a viajar Até lá Sei que esse caminho é espinhoso, mas eu vou Eu vou conseguir Sei que esse caminho é perigoso, mas eu vou Eu vou prosseguir Até lá 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 Não andei o suficiente para poder descansar Pois a alma na escrita dá um grande esperançar De que nada é impossível de se alcançar Nos maremotos e vendavás eu vou avançar Passo corrente positiva para que nada se peca Meus amigos são meu escudo, o protetor me acerca Sei que o caminho é espinhoso e tudo pode acontecer Mas a barreira não é nada para quem nasceu para vencer De lá para cá De cá para lá Uma luz no fundo do túnel e eu vou até lá Toma-la da cá Da cá Toma-la Será que tudo muda? Amanhã eu sei lá Vou à busca de resposta para questões da vida Tenho que achar uma causa para que não seja perdida Acreditar mais em mim para que nada me falte Até lá são um terráqueo perdido em Marta Até lá Sei que esse caminho é espinhoso Mas eu vou, eu vou conseguir Sei que esse caminho é perigoso Mas eu vou, eu vou prosseguir Até lá 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 Tchau